18,5% o IPI de caos novos. O custo do automóvel vai pesar menos do bolso do consumidor ou essa é só mais uma manobra para impulsionar as vendas? Quem vai trazer agora essa análise é Marcos Camargo do site Autoshow e do portal R7 de Notícias. Olá Alex e amigos da Jovem Pan. Pois é, esse assunto do IPI está dando o que falar, né? Esse anúncio do governo federal de que iria reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em até 25% deixou o comércio bastante animado. Só que algumas semanas já se passaram e a gente está observando exatamente qual foi a redução desse imposto no preço final do consumidor. A gente sabe que desde o começo da pandemia o carro novo ficou em média 22% mais caro, né? A gente teve uma inflação muito alta, principalmente o ano passado, mais de 10%. O dólar também ficou mais caro desde o começo da pandemia e esse anúncio ele trouxe de certa forma um alívio, né? Para os comerciantes, para os fabricantes. A própria Anfávia elogiou a medida do governo nessa redução. Só que para a gente explicar é preciso primeiro entender o quanto é que pode reduzir o preço do carro. Primeira coisa, vocês sabem que o preço do automóvel, a maior parte desse preço é tudo imposto. É IPI, é ICMS, que ficou mais caro em vários estados. Tem o IPVA também, que a gente paga todo ano, chega até a 4%. Então o carro basicamente é muito imposto incluído no valor. Motores de 1.0, seria assim, de 1.1 até o 1.8 litro, eles ficaram na prática ali entre 1.8% mais baratos. Então essa redução a gente está vendo que na prática ela chega a muito pouca coisa representando ali no preço final do carro. E por exemplo, um carro a gasolina com motor superior a 2.0, ele ficou ali mais ou menos 3% mais barato. Quando a gente olha o quanto o carro ficou mais caro nos últimos dois anos, com alta do dólar, com falta de produto que eleva o preço, com inflação, na prática essa redução de preço anunciada pelo governo, ela é muito pequena, o impacto é muito pequeno. A não ser que o carro, claro, seja muito caro, ali você tem ali um efeito propaganda, né? O carro reduziu 20 mil reais, 15 mil reais, mas na prática os carros que as pessoas podem comprar ainda, né? Os carros mais populares, os mais econômicos, na prática a redução ali é de 1.2%. De qualquer forma, quando a gente olha o mercado de carros novos no Brasil, você vê que tem uma dificuldade, né? Tanto das entidades de colocarem uma projeção, né? Quanto que o mercado vai crescer esse ano, porque é um ano difícil de eleição, tem o conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia, e tudo isso deixa muito difícil da gente fazer uma previsão correta, acertada do mercado. Seja como for, esse anúncio do governo aí de reduzir o IPI, na prática ele tem mais um efeito de propaganda, né? Eu conversei com algumas entidades ligadas ao comércio nos últimos dias e todas avisam o seguinte, a gente já teve tanta elevação de preço que na prática essa redução é só uma sinalização, ela tem um efeito de propaganda. O que ela pode ajudar? Levar o consumidor de volta à concessionária.